Você já ouviu falar em mini plástica de face? Pois esse é o assunto hoje com o doutor Carlos Quiven. Doutor Carlos, qual é a diferença da mini plástica para a plástica? A diferença na realidade é o jeito de fazer, a extensão do procedimento, obviamente, e o papel dentro de todos os tratamentos do rosto, a mini plástica é uma ferramenta mais fácil de usar, por ela ser menor, a recuperação ser mais fácil, é um procedimento que se faz a nível de clínica, de consultório, com anestesia local, o paciente termina o último pontinho. É com sedação ou sem sedação? A mini plástica dá para fazer sem sedação, porque assim, a gente trabalha em uma área pequena do rosto, porque a anestesia fica super bem. Normalmente a reação é quando o paciente termina um lado, a maioria das pacientes, se eu soubesse que era tão tranquilo eu não teria ficado nervosa. O segundo lado é feito com o paciente conversando com a gente. Quanto tempo mais ou menos de procedimento? Meia hora de cada lado, então uma hora de cirurgia pássica, o paciente levanta e vai para casa. Ele é um procedimento, que os princípios são os mesmos de uma plástica mais completa, mas a gente faz só na parte do rosto. O principal foco dessa cirurgia é melhorar aquela bochechinha de bulldog que vai se formando aqui. O paciente já fez de tudo, já fez vários tratamentos e nada melhora. Ela já passou fio, fez outra forma, fez sculptor, fez tudo e tal. E realmente às vezes não tem jeito, tem que dar uma tracionadinha ali. A cicatriz é bem escondidinha nas rentrâncias da orelha, fica um fiozinho branquinho. E a gente consegue colocar a região malar mais para cima e essa bochechinha de bulldog no lugar de novo. A gente dá uma leve tensionada na face. E como ela é uma mini plástica, a gente tira pouco o tecido. Fica super natural. Então assim, é muito tranquilo de fazer. E eu acho que deve trazer de quebra algum benefício para essa região do pescoço. Se a gente fizer a mini plástica, por característica dela, ela age só naquela faixa onde a gente fez. Então ela não melhora o pescoço, por exemplo. Se a gente tem que fazer o rosto e o pescoço, aí já é uma plástica mais completa. Aí já não é uma mini plástica. Aí já não é uma mini plástica. A gente faz com sedação no hospital e tal. As mini plásticas, a recuperação é muito tranquila. Tira o ponço com seis dias, mais ou menos. Praticamente não fica nada roxo. O paciente incha muito pouco. Ele consegue fazer as atividades dele normal? Então, por exemplo, faz uma sexta-feira na clínica. Segunda-feira a gente dá uma revisada e ela vai trabalhar. E tem que ter algum cuidado pós-operatório? Tem que evitar a exposição direta, assim, ao sol. Não fazer muito esforço naquela primeira semana, tá? Mas não tem maiores cuidados, tá? O inchaço é bem leve, normalmente não fica roxo. E apesar de ser uma mini plástica, a gente tem uma abordagem pequena, a gente consegue tracionar um pouquinho a musculatura do rosto. Claro. E colocar tudo pra cima também. É um procedimento... E isso vale tanto pra homens quanto pra mulheres, não é? Pra homens ou pra mulheres, tá? Então, assim, um procedimento bem tranquilo de fazer. E a gente atinge... Ele tem um resultado mais ou menos de uns 80% de uma plástica feita no hospital. E tudo, então, assim, é um procedimento que a gente faz bastante. As pacientes podem ter certeza, assim, que é bem... Não precisa, porque normalmente a gente tem um medo. Ah, não, vou ter que ir pro hospital, vou ter que fazer. Ali tu faz no consultório como se estivesse fazendo... Exatamente. E a gente separa. Tem aquele caso que a minha flacidez muito intensa não é o caso. Mas ele cai como uma luva em flacidez moderada. Perfeito. Então, assim, que às vezes ultrapassou tratamentos mais simples e a gente continua... A gente faz um tratamento intermediário, tá? Claro. Entre os diversos tratamentos estéticos e uma plástica mais completa. Porque a gente costuma ver hoje em dia com a questão dos preenchimentos, as pessoas preenchendo muito essa região aqui, né? A da mandíbula. E fica grosseiro. Chega um ponto que tu tem que parar, não é? Chega uma hora que o que tá faltando é fazer aquela pele aderir ao rosto. Sim. Aquela... Tirar o excesso de tecido. E aí, realmente, a mandíbula vai aparecer, a região malar vai aparecer. Então, assim, tem hora que, na realidade, a gente tem que trabalhar flacidez com uma técnica que realmente tire tecido. Então, é rápido, ambulatorial... Ambulatorial. E com um resultado fantástico. Tranquilo. A gente tem resultados fantásticos, assim. Tem resultados que a pessoa parece que fez uma plástica enorme e fez uma coisa de consultório. Perfeito. Semana que vem, o Dr. Carlos Divens está aqui de novo para nos falar de todas as novidades nessa área da cirurgia plástica.